Remar rumo a um projeto de vida foi sob este lema que amanhã foi passada em Valença nas comemorações dos 45 anos da APPACDM de Viana do Castelo. Este ano as atividades foram descentralizadas e cada delegação desenvolveu a sua própria atividade. Nós consideramos que o desporto é uma modalidade que não tem barreiras, não tem fronteiras, é uma linguagem universal, é algo que é transversal a todas as faixas etárias, é algo que com as devidas adaptações pode de facto dar resposta às necessidades individuais de cada um e foi isso que nós quisemos demonstrar aqui com este torneio de remo indoor. A delegação da APPACDM de Valença celebrou os 45 anos da associação com uma iniciativa ligada ao desporto inclusivo. Quisemos também abranger aqui uma outra faixa etária e quisemos abrir esta iniciativa também aos mais velhos e mostrar-lhes que de facto, como eu dizia há pouco, o desporto não tem idade e portanto temos aqui o centro social de São Pedro da Torre e temos a ASRAR, a associação de reformados aqui de Valença, que também estão em competição. A iniciativa Open Ibérico contou com a participação de associações de vários pontos do país e com dois centros galegos.